1, 4, 3 Fala galera, tudo bom? Diego Figueiredo falando com vocês novamente Estou aqui ainda na estrada do Paranque, na altura do número 1, 4, 5 Estou aqui com um problema que infelizmente não vai estar acontecendo Porque existe uma lei que cobre até mesmo desses problemas Posse de madeira aqui sem manutenção em volta dos postes A Enel cobre esse trabalho de vocês, vocês pagam na conta de luz isso Infelizmente a Enel está deixando a desejar Acredito seja até por isso que existe uma CPI que está investigando sim Não só os levantamentos de trabalhos que a Enel fala que a gente faz Mas também a falta de manutenção aqui das áreas Então a Enel a gente vai estar cobrando Vamos entrar encaminhando isso para todos os órgãos responsáveis Que fazem a fiscalização em cima de vocês e vão para cima A estrada do Paranque é a partir do número 1, 4, 3, 1, 4, 5 Posse de madeira, posse de cimento torto Na sequência outro poste de cimento Na sequência um poste, que tudo aqui é bonitinho, de madeira Na sequência um poste de madeira Depois vem um poste de cimento Outro poste de cimento Normal Aqui outro poste de madeira Na sequência outro poste de madeira e torto Aqui um poste de cimento Ali um poste de madeira e um poste de cimento totalmente torto Você tem até uma vergonha, né gente? Porra, tão caras taxas E tudo, o pessoal está fazendo manutenção aqui na via Mas infelizmente estão esquecendo desse mínimo aí Que é fazer a manutenção preventiva até mesmo E fazer a troca dos postes Que por lei é protegido Esse trabalho tem que ser feito Mas infelizmente Aí não é boa pra cobrar É boa pra negativar o nome das pessoas Mas na hora de poder fazer o trabalho Que de fato elas já cobram Da gente, contribuintes Infelizmente ela deixa a desejar Madeira de novo Mais um poste de madeira Na sequência Um poste de cimento Poste de cimento Olha só Tem poste de cimento Pode fazer tudo na sequência Um do outro E no meio aqui De um matagal terrível E essa região Acaba a luz direto Aqui outro poste de madeira Na sequência Um poste de cimento Na outra sequência Outro poste de cimento E volta de novo A ter um poste de madeira Na sequência ali Cimento E na sequência Madeira Estrada do palanque Rapaz Cruel aqui Cruel Na sequência Poste de madeira E poste de madeira Estrada do palanque Aqui De novo Então gente Só para vocês Se situar Não só O sindicato Dos eletricitários Mas também A SESP Que faz aí A fiscalização Dos trabalhos Vai ser notificado Assim sobre isso Porque eu acredito Que isso é uma falta De respeito De respeito Não só Com você Que está Vendo Esse vídeo Todos os contribuintes Que pagam Sua conta De luz em dia Vocês sabem Se vocês não pagarem Um mês Dois meses Eles cortam Mas eles podem Ficar atrasados Um trabalho De dez anos Cinco anos E eles não tem Nenhum tipo De fiscalização Nenhum tipo De multa Então é isso Que a gente vai Estar cobrando E vai estar em cima E não se esqueça Gente O nosso lema É sempre Esse é visão Planejamento E resultado